Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo de número 5, Lucas capítulo 17, versículo 5, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. Alguém pode ler em outra tradução? Aumenta-nos a fé. Tem outra tradução? Acrescenta-nos a fé. Queridos, vamos fazer uma oração ao Senhor e pedir a Ele que fale aos nossos corações nesta noite por Sua palavra. Pai, nós estamos na Tua presença. Pedimos ao querido Espírito Santo que tenha liberdade aqui em nosso meio, que fale aos nossos corações. Ó amado Senhor, que a Tua bênção esteja neste lugar, que nesta noite eu possa ser o canal de transmissão da Tua palavra, pois todos estamos debaixo da mesma necessidade, da mesma carência, Senhor, de sermos alimentados por Tua palavra. Por isso fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito que revela, que fala, que inspira, o Teu Espírito que enche, que renova, possa nesta noite ter liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Meus queridos, se fôssemos parar para pensar em necessidade de fé. Pedro ou os apóstolos, aqui fala que os apóstolos disseram, Mateus vai dizer que Pedro disse, não diz, ele afirma, não pergunta, mas afirma, Senhor, é sete vezes que eu devo perdoar meu irmão. Então, Jesus não estava falando aqui, no momento desse pedido e dessa necessidade, Jesus não estava falando da necessidade de fé para exercer milagres, para fazer obras extraordinárias, coisas que eles viram. Eles viram Jesus acalmar o mar e não pediram, Senhor, dá-nos mais fé. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro e não pediram, Senhor, nos dá fé para nós fazermos isso também. Viram Jesus dar vista aos cegos, limpar leprosos, viram Jesus fazer milagres extraordinários, mas em nenhum momento eles disseram, Senhor, dá-nos fé para podermos fazer isto também. Em nenhum momento eles pediram isto. E é interessante que eu gosto muito, a sinceridade é algo que agrada muito a Deus. A sinceridade dos discípulos, ela nesse momento, ela tocou o Senhor. Jesus estava já no final do ministério, os discípulos tinham visto muitas coisas, ele fazer muitas coisas extraordinárias. Inclusive, a declaração do Senhor em dizer a eles, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda, foram declarações do próprio Jesus. Mas quando Jesus fala de uma palavra que se chama perdão, aí os discípulos baquearam. Aí eles disseram, não, essa aí, realmente, Senhor, nós vamos precisar da Tua ajuda. Para nós exercermos essa doutrina que o Senhor está passando para nós, nós vamos precisar muito da Tua ajuda. Porque, irmãos, o perdão reestabelece a ordem das coisas. O perdão reestabelece o sentido original. Ou seja, ele te traz de volta ao mesmo comportamento, ao mesmo sentimento, às mesmas emoções. O perdão tem que quebrar todo o jugo que existia até aquele determinado momento. E é interessante, para nós entendermos esse pedido de Pedro, nós vamos ter que ir no versículo 3, capítulo 17, versículo 3, que Jesus está dizendo, acautelaivos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. São processos. Isso é processo da ofensa. Porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos que ofendemos. E o pior é que, às vezes, a pessoa ofendida, ele está convivendo com todo um peso tremendo da ofensa. E ele está vivendo uma vida sem sua totalidade. Ele está vivendo uma vida sem sua integridade. Está faltando alguma coisa para essa vida viver o propósito que Deus estabeleceu para a vida dela. A ofensa, irmãos, tem um processo que precisa ser respeitado. Nenhuma ofensa deve ser ignorada. Deixar passar. Como quem diz assim, ah, eu consigo conviver com isso. Principalmente, irmãos, quando se trata de... Porque as ofensas piores não são aquelas que são sofridas pelo exterior, por pessoas de fora do nosso convívio. Se formos ofendidos por alguém que nem conhece a Deus direito, a gente vai acabar glorificando a Deus. E vai dizer, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor é bom. Graças a Deus eu sofri alguma coisa, mas não dá nada, porque realmente a pessoa é ignorante, não conhece a Deus. Mas tem muitas coisas que acontecem próximos de nós. Dentro de casa. Então a gente tem que observar, a palavra de Jesus é, se teu irmão está falando de alguma coisa próxima. De pessoas de dentro. De pessoas do íntimo. De pessoas da fé. Às vezes da fé, ou mesmo da própria família. E olhe bem, irmãos. Pecar contra ti. Se teu irmão pecar contra ti, não podemos dar outro nome à ofensa. Nós não podemos tratar isso de uma forma simplificada. Em Mateus capítulo 18, versículo 16, a Bíblia diz assim. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros. E fale com ele novamente. Para que tudo que você disser, seja confirmado por duas ou três pessoas. Se ainda assim, ele se recusar a ouvir, apresente o caso da igreja. Então, se não aceitar, se referindo ao pecado, nem mesmo a decisão da igreja, trate-o então como alguém que é um gentil. que está fora do âmbito da igreja. Bom, quando nós olhamos para a questão do erro, da falha, do pecado, nós não podemos tratar isso de uma forma diferente. Porque é destrutivo, irmãos. É destruidor. Tudo aquilo que se faz, um contra o outro, tudo aquilo que fere, que machuca, que ofende, que magoa, não vai ficar neutro. Isso não fica parado dentro do coração, ali, sem ação, sem agir, sem crescer, sem progredir, sem se desenvolver. Essas coisas, elas se desenvolvem. Assim como o carinho, o afeto, a amizade, elas se desenvolvem para um âmbito de um tamanho que a pessoa não pode, às vezes, nem calcular a altura de que isso vai alcançar. Uma amizade pode se tornar algo tão mais íntimo do que a própria irmandade, do que o próprio sangue, do que o próprio DNA. A amizade pode crescer de uma forma grande, tremenda. Se ela for sendo alimentada, se for sendo trabalhada essa amizade, se essa fidelidade for estabelecida, ela vai crescendo dentro do ser humano. Da mesma forma, a ofensa não fica neutra. Dentro do coração, ela vai se desenvolver. se desenvolver ao ponto de você, às vezes, querer evitar olhar. Evitar ficar no mesmo ambiente. Evitar, às vezes, conversar, passar por perto da casa, porque vai que encontra. E eu quero dizer a você, isso não é algo que nós devemos aprender a conviver. Amém, irmãos? Isso é algo que você não pode aprender a conviver. Pastor, eu já aprendi a conviver com isso. Não me dou bem com o meu esposo, mas a gente vai se virando a si mesmo. Não me dou bem com o meu filho, mas eu já aprendi a conviver assim. Não é esse o propósito de Deus para nós, irmãos. Você está deixando algo que vai dominar o ambiente. Vai dominar o coração. Vai causar um dano e um prejuízo tão grande que você não pode imaginar o prejuízo que isso pode causar. E é interessante, o texto sagrado diz, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Esse repreender parece que é ralhar, gritar. Não, nunca pegue algo e torne pior do que já está. Nós não podemos pegar um problema e torná-lo pior do que já está. O propósito de Deus é que todo problema seja resolvido. Seja resolvido. O texto sagrado, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz, deve saber corrigir com mansidão. Porque corrigir, irmãos, tem diversas formas de se corrigir. Correção tem diversas formas. Pode se corrigir arbitrariamente, que às vezes nunca, nem sempre vai dar entendimento. Pode se corrigir de muitas formas, mas corrigir com mansidão os que se opõem. Na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retorne ao bom senso. Retorne ao pensamento normal. Se livrem da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agir e conforme a sua vontade. Porque nesse momento, a vontade de Deus não consegue mais trabalhar na minha vida. E a vontade do adversário começa a querer me dominar. A querer me levar por um rumo diferente daquele que Deus propositou para mim. E meus queridos irmãos, voltando à questão desse âmbito da ofensa, do ambiente da ofensa, ser ofendido por alguém que não tem nada a ver conosco, não vai produzir muita coisa. Não vai conseguir trabalhar muito no nosso interior. Mas ser ofendido por alguém que a gente convive constantemente, que está junto constantemente, isso pode sim causar danos muito profundos a uma pessoa. Se isso não for trabalhado, se isso não for resolvido. E eu quero dizer aos irmãos, como é bom quando a gente consegue resolver um problema da ofensa. como é bom quando a gente consegue sentar com quem foi ofendido ou com quem ofendeu para resolver a situação. Porque eu quero dizer a você, enquanto o inferno vai se entristecer, o céu vai fazer festa quando nós conseguirmos resolver problemas desta natureza. Parece que trazemos a pessoa de volta ao propósito de Deus. Trazemos a pessoa de volta à vontade de Deus. E é muito ruim, irmãos. Por exemplo, o pastor Gilson me ofendeu, mas eu não falei nada para ele. Ele nem sabe que me ofendeu. E eu só ignoro. Simplesmente, eu vou tratá-lo com alguma diferença sutil. Talvez alguns benefícios que da amizade poderiam ser dados vão ser cortados. Talvez o olhar carinhoso vai ser perdido. O aperto de mão vai ser evitado. Quantas pessoas que estão sofrendo disso, irmãos? Quantas pessoas que estão sendo subjugados por esse tipo de coisa? E às vezes a pessoa fica assim, mas, meu Deus, será que... O que será que aconteceu? Parece que essa pessoa... Parece que a gente era amigo. O que que Deus será? Que nessa noite o Espírito Santo possa produzir em nós o seguinte sentimento. Eu não vou deixar esse mal crescer dentro de mim em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós podemos e devemos nos posicionar. Devemos tomar uma posição diante das circunstâncias que acontecem. Por que será que nesse ambiente onde nós temos familiaridade, amizade, será muito mais... Será muito mais influente a ofensa? Por que estamos todos os dias juntos? Por que essas ofensas às vezes são mais fáceis de acontecer? Porque isso encontra sempre. Estamos sempre juntos. Estamos em convivência. E é lógico que isso vai ser muito mais fácil de acontecer com pessoas que estão próximas um do outro. E nós não podemos deixar com que uma ofensa vá se desenvolvendo no nosso interior sem que ela seja tratada, resolvida. Às vezes tem pessoas que têm acúmulo disto porque o outro não tem coragem de tratar simplesmente eu me isolo eu me fecho mas um dia isso explode um dia isso estoura um dia esta fúria domina se transforma em ódio e amargura e vai trazer prejuízos seríssimos para um coração para uma família para uma vida e para a vida espiritual e eu quero dizer que o perdão de Deus ele tem uma relação íntima com o perdão que eu dou a oração do Pai Nosso Jesus nos prende é uma oração que nos prende a algo que parece que dá uma você quer comunhão com Deus? então tenha comunhão com teu irmão quando ele fala perdoai aquele que te ofende assim como o teu Pai também te perdoa no texto de Salmo no Salmo 55 versículo 12 trazendo uma referência para o perigo desta questão das pessoas que são mais íntimas porque no versículo 4 está justamente aqui o momento em que Pedro sente a necessidade de pedir mais fé hoje a irmã Vani e o irmão Jeremias estavam de manhã trouxeram uma palavra aqui para a família eu já estava com essa mensagem pronta eu vi você falando sobre perdão e estavam falando da questão do divórcio né 480 e 4 divórcios 800 e poucos casamentos nesse ano e 480 e poucos divórcios divórcio é pessoa que não consegue resolver seus problemas irmãos irmãos sabe quando vai haver divórcio Jesus disse Jesus disse isso para a pergunta dos fariseus que disseram assim senhor Moisés deu carta de divórcio o senhor é contra favor o que o senhor diz isso Moisés deu carta de divórcio permitiu por causa da dureza dos corações sabe quanto vai continuar havendo divórcio enquanto houver coração duro vai continuar havendo divórcio quando os corações se amolecem se tornam flexíveis a voz do Espírito Santo a ação de Deus vai diminuir os divórcios dos cartórios porque onde Deus opera irmãos não existe divisão meu querido onde Deus tem liberdade de operar reestabelece-se a intimidade a amizade o companheirismo se reestabelece tudo onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar mas quando eu me endureço e digo peraí eu tenho razão razão é a arma mais poderosa que o diabo tem em nós porque sempre que eu digo que eu tenho razão sempre que a minha razão me domina eu estou dando ao diabo o direito de dizer é verdade continua assim a tua razão precisa prevalecer não irmãos o propósito de Deus precisa prevalecer perca a razão para fazer a vontade de Deus perca a razão para que a palavra de Deus se estabeleça na sua vida perca a razão para qualquer pessoa quando Deus está dizendo a você filho perde a razão que eu te dou razão depois perde a razão agora porque eu te honro depois é a mesma coisa de você dizer assim quem se humilha será exaltado não é? a Bíblia diz que Deus abate o soberbo mas ele exalta o humilde então às vezes esse processo de se esvaziar como Jesus a própria Bíblia diz que ele se esvaziou é a parte difícil disso tudo mas olha irmãos olha bem mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia e cada vez se arrepender e peça perdão perdoa-o novamente aí Pedro disse não Senhor eu me conheço eu me conheço eu não tenho condições de cumprir essa doutrina Senhor por favor me dá mais fé me dá mais fé às vezes irmãos nós queremos fé para transportar montes para curar paralítico às vezes nós queremos fé para conquistar coisas extraordinárias e nós tropeçamos no simples perdão às vezes nós temos fé para entregar profecias poderosas temos fé para mover uma multidão com uma mensagem mas o perdão nos joga no chão nos joga na lona espanca a nossa cara você sai com a cara toda arrebentada de uma briga que está perdendo todo dia porque falta fé para perdoar e falta fé para pedir perdão isso em relacionamentos isso em amizades você quer ver irmão a coisa é ficar feia se um pastor ofender está morto o pastor e olha que tem gente dentro de uma igreja meu irmão não ofender crente é uma coisa complicada o pastor tem que ser quase um mágico quase um mágico para não falar nada que ofenda ou que machuque ou que magoe uma geração nossa que é a geração dodói uma geração dodóizinho que te falar alguma coisinha meu Deus complica tudo então se pastor ofender mesmo daí é que a coisa fica difícil complicada de resolver difícil de resolver porque pastor está nessa linha da intimidade da proximidade está nessa linha da amizade onde sempre há uma expectativa maior de acerto e não de erro então nessa expectativa de acerto é que o erro ele pesa muito o salmo 55 versículo 12 diz assim não é apenas um simples inimigo que me insulta eu suportaria se fosse não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa eu dele me defenderia mas és tu meu companheiro meu confidente e amigo mais chegado justamente tu com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção a casa de Deus justamente tu me ofendeu aqui moram os perigos irmãos de você às vezes não conseguir dar volta não conseguir resolver quando isso acontece nessa linha da intimidade e da proximidade mas eu quero nessa noite profetizar nesse ambiente em nome de Jesus que precisa ser destruídas as ofensas precisam ser vencidas as ofensas para que o ambiente se estabeleça um ambiente propício para toda espécie de operação de Deus porque o pedido dos discípulos é um pedido que realmente precisa ser muito bem visto porque irmãos não adianta você ter uma fé gigante num ambiente de desunião não adianta você ter uma fé que faz e que opera milagres num ambiente onde não existe paz onde não existe harmonia onde não existe intimidade onde foi perdido isto meu irmão é mais difícil a Bíblia Sagrada fala que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido a Bíblia compara uma pessoa ofendida a uma cidade murada o que que os muros de uma cidade fazem na cidade irmãos protegem protegem contra quem contra todos que eu achar que não são meus amigos existe um muro e portões eu abro o portão para quem eu quero então a Bíblia está dizendo que quando a pessoa é ofendida ele levanta muros muradas em sua volta coloca portões e diz aqui de agora em diante não entra mais pessoas que eu desconfiar e daí usa até versículos bíblicos que dizem maldito homem que confia no homem nada a ver esse texto tem nada a ver com isso esse texto tem a ver com Davi confiando no seu exército ao invés de confiar em Deus nada a ver com confiança de amizade de pessoas que você convive com elas mas a gente cita até a Bíblia para poder ficar mais forte os muros que a gente levanta eu quero nessa noite profetizar nesse ambiente irmão que não haja muros em seu redor que não haja muros ao meu redor que eu esteja aberto para arriscar em nome de Jesus eu quero dizer a você é melhor arriscar em amizades que Deus nos dá do que se você se fechar para pessoas que você acha que são pessoas que vão dar certo irmãos é melhor arriscar às vezes lá em casa às vezes nós conversamos lá eu Amanda Amanda me pega às vezes lá o pai é fogo o pai tem a facilidade para acreditar porque eu sou assim mesmo se o cara quiser eu sou bem trouxa mesmo assim e eu glorifico a Deus por isso eu não quero ganhar essa malandragem de ter que me cuidar no que eu falo porque tem alguém por perto não irmão quem quiser me pegar é fácil mas eu prefiro ser assim do que levantar muros ao meu redor eu prefiro ser assim do que ter muralhas para que as pessoas não cheguem ah o pastor não irmão que os muros caiam em nome de Jesus e que nós possamos ser pessoas prontas para termos amizade para que nós possamos ter comunhão com qualquer tipo de pessoa que tentam se aproximar e que tentam conviver conosco numa intimidade maior olha bem que a palavra do salmista está dizendo sabe por que está difícil para mim porque era você que ia para a igreja comigo por isso que eu estou sofrendo mais porque você era meu íntimo meu amigo eu confidenciava as coisas com você é por isso que eu estou sofrendo mais e eu quero dizer em nome de Jesus se tem algum muro levantado dentro da sua casa que ele caia por terra nessa noite em nome do Senhor que reestabeleça-se a união a comunhão a intimidade a confiança em nome de Jesus derrube as muralhas pela fé irmão a ofensa é progressiva Hebreus capítulo 12 versículo 15 diz atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe por meio dela muitos sejam contaminados porque o problema é o seguinte eu não vou aguentar eu não vou aguentar a ofensa do pastor Manassés eu vou espalhar eu vou contar para o menino vou contar para ele daqui a pouco eu conto em casa sabe o que acontece? o que acontece em muitas casas porque que os filhos do irmão não gostam do fulano? porque o pai contou em casa nunca foi feito nada para eles mas a amargura daquele ambiente atingiu filhos e sabe o que acontece? você nem sabe porque que não gosta do Eduardo eu nem sei porque que eu não gosto do Eduardo daqui lá na minha casa eu ouvi dizer que ele é um cara ruim então para mim já deu já basta porque o que falam na minha casa é verdade então para mim o Eduardo não presta por quê? porque alguém disse que ele é ruim lá em casa irmãos a ofensa não vai ficar quieta ela vai trabalhar porque ela tem a força do diabo por trás dela para poder prender a Bíblia diz que estão em laços se você se você analisar o texto anterior do capítulo do capítulo 1 capítulo 17 versículo 1 de Lucas vai falar sobre é mister que vem o escândalo mas ai daquele por quem ele vem escândalo a palavra escândalo ali a gente sempre interpreta como ações que causam a pessoa tristeza enfim sempre ligada a alguma coisa assim um pecado e tal mas na verdade o escândalo é a isca usada para derrubar alguém para prender é o gancho que puxa a pessoa da sua estabilidade ou seja o escândalo é como se fosse algo que você faz para que se desestabilize algo que estava firme então qualquer coisa que te desestabilize pode ser chamada de escândalo qualquer coisa uma palavra uma ofensa uma maldade qualquer coisa que desestabilize alguém é considerado escândalo aqui e Jesus trata se você continuar a leitura você vai ver que Jesus começa com o emistre que vem o escândalo e continua falando sobre o perdão que precisa ser tratado porque ele desestabiliza então aqui o perdão que no caso é para ofensa ofensa aqui é o instrumento de escândalo é o que está sendo usado para desestabilizar a vida de alguém o que está desestabilizando você não aprenda a conviver com o que desestabiliza trate o que desestabiliza resolva o que desestabiliza irmãos só se eu não souber porque se eu souber que alguma coisa que eu fiz falei machucou ou magoou você e você desestabilizou por minha causa se eu souber de manhã eu resolvo de manhã eu vou lá pedir perdão para você meu irmão porque eu quero dizer uma coisa a fé para estabelecer milagres a fé para curar a fé para levantar paralíticos é maravilhosa é maravilhosa mas o camarada não vai deixar de ir para o céu porque não foi curado da paralisia não vai deixar de ir para o céu porque o câncer não foi curado mas um perdão não tratado pode tirar alguém fora do céu está entendendo irmão amém ou não amém um perdão não tratado uma ofensa não resolvida isso sim me tira fora do céu por isso que os discípulos em nenhum momento clamaram dá-me fé senhor para expulsar demônios dá-me fé para curar enfermos dá-me fé para transportar os montes não mas quando eles viram que o perdão era algo que exigia tanto deles eles disseram senhor com a fé que eu tenho eu não consigo eu preciso mais fé estabelece uma fé maior dentro de mim para que eu possa cumprir essa doutrina tão difícil que o senhor acabou de passar para nós irmãos nós não podemos brincar com uma coisa que é tão séria que é tão verdadeira que está diante dos nossos olhos todos os dias em que área nós precisamos fé em que área quem sabe o teu escândalo seja alguém que falou algo que você não queria ouvir quem sabe o teu escândalo o que escandalizou você o que desestabilizou você seja algo que alguém lhe fez e você nem teve coragem de contar talvez até mesmo seu esposo ou sua esposa desestabilizou você irmãos para você ter uma base tem pessoas que por uma palavra que ele ouve homens que eu conheço que já resolvi tantos assuntos já ajudei tantos casais tem homens que por uma palavra que ele ouviu da esposa ele não conseguiu mais se estabilizar emocionalmente nem na sua cama com a esposa não conseguiu se estabilizar se desestabiliza por causa de uma palavra que ouviu e o pior de tudo é que a pessoa consegue conviver com essa desestabilidade a vida toda sem contar sem falar isso me feriu isso me machucou isso me ofendeu eu não estou bem até hoje por causa disto aquela palavra daquele dia que o senhor falou ou que a senhora falou ou que você falou meu filho fiquei triste demais com você com aquela palavra mas a gente consegue conviver com o coração magoado perder a alegria o brilho o brilho do olhar que o Espírito Santo nessa noite possa trabalhar no seu interior te dando coragem pra você cumprir essa regra que pecou contra ti repreende com mansidão mas vai lá pastor manassés o que você falou aquele dia eu fiquei chateado o que que pode acontecer irmão nada pior não vai ficar não vai ficar pior quando está no meu coração o desejo de consertar não vai ficar pior quantos aqui já experimentaram o gosto de ser perdoado você já experimentou o gosto de ser perdoado é bom ou não é fala sério meu Deus irmão é bom demais ser perdoado você quer ver quando você está indo em direção pra pedir perdão e você não sabe qual vai ser a reação você pensa 1500 coisas na cabeça que você pensa meu Deus vai ficar pior esse cara não vai me perdoar o que que vai fazer o que que vai dar mas quando chega lá que se estabelece o perdão meu Deus parece que sai um peso de cima dos ombros o céu se abre sobre nós aleluia é bom sentir isso né mas também é bom doar isto doar perdão é bom quando Jesus disse pra Pedro Pedro Senhor sete vezes eu devo perdoar meu irmão não meu filho não é sete mais setenta vezes sete o que que Pedro estava dizendo ou melhor o que que Jesus estava dizendo você se por acaso você acredita sete vezes setenta dá quanto setenta vezes dá quanto quatrocentos e noventa vezes você acredita que alguém pode pecar quatrocentos e noventa vezes contra você a mesma pessoa é muito difícil né mas sabe o que Jesus estava dizendo estava dizendo assim ó perdoem como meu pai perdoa era isso que Jesus estava dizendo estabeleça entre vocês uma regra nada pode ficar sem perdão é isso que Jesus estava dizendo Jesus estava falando de uma pessoa que vai te procurar rir da tua cara quatrocentos e poucas vezes vai rir de você não era isso que Jesus estava dizendo Jesus estava dizendo estabeleça no seu coração que não há nada que pratique contra você que não mereça receber o seu perdão por que razão quando Jesus está mencionando isso ele está dizendo que o perdão de Deus é impossível de você disputar mas ele está dizendo pelo menos Pedro tenta imitar o meu pai perdoando incansavelmente não canse irmão de perdoar porque perdoar faz bem para você perdoar faz bem para mim e eu vou viver muito melhor quando eu perdoo fique de pé irmão quero orar que Deus nos ajude que Deus nos abençoe que nós possamos estabelecer isso na nossa vida porque sentir perdão é bom demais mas doar perdão é bom demais perdoar é doar vida quando Jesus está dizendo perdoe setenta vezes sete você deve dar meu filho doa esse amor doe isto para os outros doar doar perdão irmãos é imitar Deus e o texto das escrituras de Mateus deixa eu ver daqui para ler para os irmãos Marcos mas quando estiver orando se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa perdoai-a onde o perdão começa não começa no ato do relacionamento não é aqui o perdão irmãos não começa nesse ato de eu ir e procurar o perdão começa aqui irmãos se o perdão não começar aqui não adianta ir lá se você estiver olha bem orando e lembrar que tem ressentimento com teu irmão perdoa-lhe agora depois porque depois você procura consertar primeiro perdoa na hora olha bem diz o texto se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa perdoa-a para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas será que tem alguém com coisa enganchada lá com Deus porque se eu não estou perdoando irmão eu estou com umas coisas ruins lá pendurada estou com as contas penduradas lá com Deus entretanto se não perdoardes vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os vossos pecados quem Deus não perdoa é o que quem Deus não perdoa está perdido irmão é assim mesmo é sério o negócio quem não perdoa está perdido então como que alguém vai me pedir perdão não você vai se catar rapaz vai pra lá vai seguir a tua vida me ofendeu agora contigo não não se sete vezes Jesus disse aos discípulos ele te procurar arrependido perdoa o poder do perdão é algo extraordinário faz mais bem a você do que ao outro deixa eu orar se você lembrou de alguma coisa no seu coração enquanto eu estou pregando vai liberando esse perdão agora agora amém vai liberando agora no seu coração pastor lembrei de umas coisas aqui agora meu Deus lembrei de umas coisas sérias aqui vai liberando o perdão agora e no primeiro enquanto você tiver você faz o conserto mas agora é o momento de dizer o meu coração quer estar aberto pra Deus levante as suas mãos pro céu pra orar comigo agora em nome de Jesus aleluia se é comigo nós consertamos hoje ainda beleza se é comigo o problema a gente conserta hoje não vai pra casa sem consertar pai santo nós oramos a ti nessa hora pai aleluia tu és bom senhor não podemos ser vencidos senhor ser enganchados pelo gancho do escândalo da ofensa não podemos ser presos por este laço que é colocado para prender os nossos pés aleluia que ninguém se sinta preso pela ofensa mas que em nome de Jesus todo laço se quebre nessa noite se quebre pelo poder da tua palavra que seja estabelecido neste lugar comunhão união paz harmonia intimidade entre o teu povo senhor aleluia que ninguém fique com pendências diante de Deus que não haja pendência senhor que não haja nenhuma pendência nossa diante de ti que não haja perdão senhor aí que eu preciso receber que não posso receber porque tem o coração com mágoa o coração ofendido que não libera perdão ó espírito santo da vitória a esta casa da vitória a esta família da vitória aos meus irmãos da vitória a cada um de nós na área do relacionamento para a glória do nome de Jesus Cristo nosso senhor aleluia a beleza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto